e aí gente olha nós já tínhamos feito um vídeo sete meses atrás sete meses atrás falando que pela falta de antimônio é titânio e outros minerais aí a é a gente é uma unanimidade nacional Brasil eles não é o canal que todo mundo ama odiar mas é assim é disruptivo né opinião que você não vem lugar nenhum né só na nossa comunidade Luiz Gomes aí forte abraço querido comandante grande abraço para você Luiz fica com Deus então gente eu vou dar o like pessoal vão ajudar o canal dois minutos de live 600 pessoas é um um show isso aqui é uma maravilha eu adoro aqui cara eu adoro isso aqui Adriano Filgueiras um grande abraço para você camarada fica com Deus então gente eu penso da a seguinte forma a gente tinha feito vários vídeos adiantando esse problema porque não é não é só você ter fábrica de munição que a OTAN já provou que não tem uma fábrica né com a amplitude que essa guerra precisa é o problema também do da falta de bateria-prima faltou uma teraprima não tem antimônio não tem o titânio maior produtor tanto mundo é a Rússia cara você vai fazer como como é que você vai fazer motor de 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 míssil sem titânio tanto que para vocês terem uma base as empresas russas que comercializam titânio não estão sancionadas ninguém sanciona empresa russa de titânio tá gente pode anotar pegar essa daí viu ninguém sanciona empresa russa de titânio tá ninguém ninguém é maluco e eu fosse bom que o put me desse bizuí cara o comandante tem que ter já tem uma turma boa por aí tenta uma boa para caramba cara é daqui desse arte da guerra vai sair muito defensor do Brasil cara daqui dessa comunidade ó ó o Caio chegando aí eu tenho uma fé enorme nessa galera nova e é o o Stoltenberg ele já falou que não vai se candidatar o segundo mandato da na outra